E uma notícia bem triste, um até famoso advogado, Djalma Rezende, morreu em decorrência de um câncer. O velório vai ser amanhã num espaço de eventos da OAB. Djalma ficou conhecido em todo o país por fazer fortuna com causas agrárias e por apoiar projetos sociais. A família confirmou a morte no primeiro dia do ano. O advogado estava internado neste hospital em Goiânia desde o dia 17 de dezembro. Djalma Rezende tinha 69 anos. Nasceu no dia 31 de julho de 1953, em uma família simples em Mineiros, no interior de Goiás. Meu pai tirava leite e a minha mãe fazia os queijos e eu ajudava ela a carregar, entre outras coisas, os baldes de soro para dar para os porcos. Foi uma vida muito difícil, mas que nós vestíamos, na maioria das vezes, roupas feitas de sacos de açúcar. A situação começou a mudar depois de se formar em direito e se especializar em causas agrárias. Ao longo da carreira, fez fama e fortuna. Além das disputas judiciais, Djalma Rezende era conhecido pela filantropia. Por isso, era presença constante na tela da Record TV. Era parceiro do projeto Ressoar, mantido pela Igreja Universal, no sertão da Bahia. E ajudou várias famílias que passavam por necessidade. Djalma Rezende descobriu um tumor coloretal em 2017. Nos últimos meses, lutava contra uma metástase descoberta no fígado. A morte do advogado foi lamentada por políticos e colegas do meio jurídico. Um ser humano humilde, que foi alfabetizado aos 12 anos pela sua mãe, e que se tornou referência a um direito agrário nacionalmente. O sepultamento vai ser reservado à família. Já o velório do advogado vai acontecer nesta terça-feira em um espaço de eventos da OAB, em Goiás. Mesmo local onde Djalma se casou em 2016, numa cerimônia que foi manchete em todo o Brasil. Na época, a festa foi considerada a mais cara do país, cerca de 8 milhões de reais. E contou até com o show da cantora Anitta. Djalma Rezende deixa a viúva, a também advogada Priscila Rezende. Cinco filhos e três netos. O legado do Djalma se resume em amor, trabalho e bondade. Que não só a questão profissional venha ser um legado na vida de muitas pessoas, mas também a bondade. O cuidado com o próximo, as causas sociais que ele sempre ajudou, a preocupação, a caridade que ele sempre tinha como objetivo em tudo que ele fosse fazer. Então, eu espero que as pessoas continuem se espelhando nele e acreditem que estudar, dar o melhor, trabalhar duro, é possível sim vencer na vida. O Djalma ficou muito conhecido depois daquele casamento grandioso, suntuoso, mas grandioso mesmo, era o coração desse homem. A todos que você fala no nome dele, tem um exemplo de generosidade a citar. Ele deu uma casa para um, ele ajudou um funcionário a se formar, ele deu um caminhão para alguém que precisava do caminhão para trabalhar. Então, foi um homem de um coração gigante. E muito intenso, né? Dessas pessoas que passam pela vida, passam pela existência como um meteoro. Ele é uma curta existência, porque para os padrões de hoje, 69 anos é muito pouco, né? Vai fazer falta. Com certeza.